O ciclista americano Lance Armstrong perdeu oficialmente nesta segunda-feira as vitórias na volta da França. A decisão foi anunciada pela União Ciclística Internacional. A UCI vai banir Lance Armstrong do ciclismo e tirar dele os sete títulos na volta da França. Lance Armstrong não tem lugar no ciclismo. O órgão dirigente do ciclismo mundial tomou a medida baseado num relatório da agência anti-doping dos Estados Unidos. Armstrong, que venceu a volta da França de 1999 a 2005, foi indiciado por doping pela agência sete anos após a última vitória, com base em depoimentos de 11 ex-colegas de equipe. A UCI vai decidir na sexta se os pódios da competição no período serão alterados, mas a direção do torneio manifestou que prefere que os resultados permaneçam em branco. Aos 41 anos, Armstrong, que superou um câncer nos testículos, se aposentou definitivamente do ciclismo profissional no início de 2011.